Olha, vamos dar uma pausa aqui em Teresina agora e vamos falar de liquidação, ou melhor, rebarras, que é como elas são chamadas na Espanha, onde está a nossa querida Cléo Costa. Oi, minha amiga, Cléo já voltou e já está direto aqui no programa. Mal pisou em Madri, já vai conversar com a gente aqui no Notícias da Boa para falar de coisas que a gente adora, que são as rebarras. Oi, Cléo, bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os telespectadores da Rede Meio Norte. Sim, eu estou já aqui no universo das rebarras, que é um período de promoção que tem e durante duas vezes ao ano e é regularizada, existe uma lei regularizada nesse período e é reconhecida pela instituição espanhola também. E, bom, normalmente é fim de temporada e início de nova estação. E agora, quando terminou o Natal e o período dos Reis Magos, essa entrega de presentes, e todas as lojas aqui na Espanha ficam essas rebarras. E essas rebarras, Cíntia, como você já conhece perfeitamente, são realmente umas promoções incríveis de 50%, 70%, 90%. E eu acabo de ver aqui uma prenda, umas peças de mais de 100% de desconto real. Então, assim, é uma iniciativa muito interessante do governo espanhol, não só para as pessoas poderem comprar, mas também para os comerciantes que tiram essas peças do estoque e é uma oportunidade de venda. E atrai milhares de pessoas, não só espanhóis, mas agora vem muita gente de fora só comprar nessa época aqui na Espanha. Bom, na Europa, porque também outros países da Europa também fazem essas rebarras, esses saldos durante o fim de temporadas. A gente vê aí todo mundo saindo com muita sacola. É um período de muita movimentação de compras, Cleo. E você está exatamente... não vai me dizer que você está naquela loja que a gente adora. É, na Zara da Serrana. Eu acredito, ah, Cleo, você não vai fazer isso comigo hoje aqui, vai fazer isso comigo não. Gente, ela vai lá para a minha loja para fazer as compras, mas aí realmente a gente vê muito produto com preço lá embaixo. E Cleo, inclusive, não é aquele tipo de liquidação que aqui no Brasil muitas vezes a gente vê, que, por exemplo, você pode escolher antes os produtos, eu lembro que você faz isso, né? Você vai na loja antes da rebarra, escolhe os produtos que você quer, para depois, quando estiver na temporada de liquidação, você já compra o que você escolheu. Exatamente. Isso eu faço. Muita gente também, a gente passa em outro período, vê o que vai comprar. Olha, eu gosto dessa peça, dessa peça. Quando estiver no período de rebarra, eu venho e compro. Porque, Cíntia, as peças que estão à venda são peças atuais e também são peças que não podem ter defeito, tá? São detalhes. Tem os critérios também. Não é aquela, não é assim, tá em promoção porque tem defeito, a gente vai colocar em promoção para vender. Não, gente, são peças perfeitas. E era que estão em temporadas no estoque. Eu sempre passo antes e diz, eu quero essa roupa, eu vou guardar, ou seja, vou esperar daqui a um mês, dois meses e compro quando estiver nas rebarras. Passou uma aí no vídeo, uma de 7,90, 7,90 euros, uma peça aí qualquer que eu vi. Quer dizer, os preços estão muito bons realmente, né? E aí a gente vê que é uma atração turística, a cidade fica cheia de gente que vem. Você pode ver aí, Cíntia, por exemplo, sempre também é obrigatório o teu preço da peça antes e na promoção. Mas você vê aí, essa aqui era 89 e está de 19, era de 89 e foi 99 e está de 19 por 99, 20 euros. E era quase 90 euros. Isso é jeans, né? Dá para ver, acho que é jeans. Tira a tarja aí, por favor. Também para a gente poder ver melhor, mas parece ser peças em jeans. Casaco, camisa. Tudo. É tudo, é tudo. Ó, botas. Bolsas. Roupa de festa. Tudo. Tem vestidos incríveis. É uma época boa para mim, né? Vai até quando, Cleo? Vai até quando? Não, então dura normalmente dois meses. Só que aí existe a primeira temporada. A primeira rebarra, né? Que começou agora. Essa aqui de sete que você comentou. Pois é. E logo tem a segunda rebarra. Então dura assim dois meses, mais ou menos. Mas o que vai ficando é resto, né? A primeira rebarra, os primeiros dias são os melhores. Você pega as melhores roupas. Maravilha. Aí hoje todo mundo saiu de casa preparado para... Claro, eu cheguei ontem e já estou por aqui. Já está por aí. Não, está certíssimo. E a gente combinou, gente. Que ela ia para essa loja para participar aqui para o programa. Mas adorei que deu certo, Cleo. Pois olha, boas compras para você. Realmente é algo... E eu acho muito interessante essa iniciativa. Porque fica esse excesso de peças nas lojas. E aí você, de fato, consegue estabelecer uma liquidação que, de fato, venda preço baixo para as pessoas, né? Não é aquela coisa... Claro. É metade do dobro, né? Metade do dobro. Aqui a gente chama a Black Friday, que tem produto pela metade do dobro. Aí você viu, por exemplo, você mostrou que é obrigado a ter o preço original e o preço da rebarra. Então não tem como enganar. É. Não. Não, não tem até porque. Eu mesmo faço, às vezes, um mês antes de começar as rebarras, verifico o preço original, vejo essa peça por querer. Aí eu espero um mês e venho e já compro na metade do preço, ou 70% mais barato. E aí, sim, realmente é real. Não é como a Black Friday aí no Brasil. No Brasil, eu já vi antes, né? Umas promoções que tem um 30% e, às vezes, ele sobe o preço para baixar e ficar no preço real, né? Exatamente. Aqui, não. E é bom, como você estava falando, é bom para o comerciante. Ou então, coloca só produtos ruins, que também é uma característica de liquidações aqui. Cleo, valeu. Boas compras. Obrigada. Assinja, bom fim de semana e até mais. Até mais. Fico aguardando você. Se for nessas rebarras, na próxima, que é em julho. Poxa vida. Pois é, me espere. Tá bom. Obrigada, Cleo. Um beijo grande. Beijo. Oi.